Woke that body, woke that body Ouça o que eu vou dizer Escute o que eu vou cantar A gente toca porque você Dança Feel the groove on your body Everybody dance Dança todo mundo agora Dance comigo! Ouça o que eu vou dizer Escute o que eu vou cantar A gente toca porque você Dança Dança, baila estrangeiro Zamba na contramão Dança santo regueiro Arrasta, louraça, negão Vem cá, vem cá Dança, dança Vem cá, vem cá Dança, dança Dança, o seu corpo inteiro Dança, dance mais um pouco Dança, você não vai conseguir parar de dançar Dança, o seu corpo inteiro Dança, dance mais um pouco Dança, você não vai conseguir parar de dançar Yeah! Yeah, mama Ouça o que eu vou dizer Escute o que eu vou cantar A gente toca porque você Dança Dança, feel the groove on your body Everybody dance Dança todo mundo agora Dança, dança 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 Baila estrangeiro, samba na contramão Dança santo regueiro, arrasta louraça negão Ê, vem cá, vem cá Ê, dança, dança Ê, vem cá, vem cá Ê, dança, dança Dança o seu corpo inteiro Dance, dance mais um pouco Dance, você não vai conseguir parar de dançar Dance, o seu corpo inteiro Dance, dance mais um pouco Dance, você não vai conseguir parar de dançar Ê, vem cá, vem cá Ê, dança, dança Ê, vem cá, vem cá E aí, dança, dança Ê, vem cá, vem cá E aí, dança, dança Vem cá, vem cá E aí Dançar, dançar E aí Vem cá, vem cá E aí Dançar, dançar E aí Vem cá, vem cá E aí Dançar, dançar E aí Vem cá, vem cá E aí Obrigado.